Todo vídeo pré-jogo, hashtag dia de jogo de flu, a gente começa assim ó Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa Dia de flu galera, nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer entre Vasco da Gama e Fluminense O jogo será realizado em São Genuário, hoje às 8h30 da noite, com transmissão exclusiva do Premiere Então se você não tiver Premiere na sua residência, procura algum lugar, um barzinho, um restaurante, a casa do amigo Para você não perder o jogo, beleza? Bom galera, nessa partida as duas equipes lutam por coisas completamente opostas Enquanto o nosso adversário está lá no buraco, no Lamaçal e precisa de uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento O nosso Flusão, com os resultados dessa rodada de ontem, sábado, os resultados nos ajudaram muito E com uma vitória, nós alcançaremos o G4, o Fluminense irá retornar para o G4 do Campeonato Brasileiro Dependendo de uma combinação de resultados, ainda na rodada de hoje, nós poderíamos alcançar a terceira posição Então essa vitória é importantíssima, porque eu sempre falo para vocês Eu comparo muito o segundo turno com o Fluminense com o do primeiro Porque se nós repetirmos a pontuação do primeiro tempo, nós estaremos garantidos na Libertadores da América no que vem Então a projeção é sempre paralela ao que o Fluminense fez no primeiro turno Vencemos o Atlético Paranaense, estamos com a mesma pontuação do primeiro turno Agora precisamos vencer do Vasco O Fluminense não ganha do Vasco há mais de 40 anos dentro de São Januário Então chegou a hora de amanhã a gente acabar com esse tabu Conquistar os três pontos, afundar mais ainda o nosso adversário E lutar por nosso objetivo, que é lá no topo da tabela Bom, o time deles, assim como o nosso, praticamente não terão desfalques amanhã O Fluminense ainda tem alguns desfalques, eu já vou passar para vocês quais são Mas o time deles, todos os jogadores que estavam com Covid, lesionados, vão retornar Então eles não terão essa justificativa quando perderem para a gente Primeiramente é porque o time estava desfalcado, não vai estar O Vasco vai jogar completo Primeira vez que o português vai ter todo o elenco à disposição E é provável que ele abandone um pouquinho aquele estilo defensivo que ele estava Primeiro pela necessidade de vitória do Vasco Segundo que eles vão jogar em casa, no território deles Que eu sempre falo, de hostil não tem nada, tá? Tem nada de hostil São Januário Então é provável que o Vasco parta para cima Isso vai ser bom para o Fluminense Porque essa semana foi o início de semana conturbada Perdemos o nosso treinador Odair Helma O Fluminense efetivou o Marcão como treinador até o final do Campeonato Brasileiro E pelos vídeos que eu gravei e pelo retorno que a torcida tem dado A galera está muito confiante que o Marcão pode fazer inclusive um trabalho melhor Do que o Odair vinha fazendo Porém, na escalação que eu já vou passar para vocês já já O Marcão está insistindo em dois jogadores muito questionados pela torcida Que vocês vão ver, são os laterais A galera já sabe, né? Que é o Julião na direita e o Egide na esquerda O Egide no último jogo fez uma excelente apresentação contra o Atlético Paranaense Então se ele conseguir manter o mesmo nível, ótimo Eu acho que o Fluminense não terá problemas na lateral esquerda Já na lateral direita O Calegari está na seleção brasileira O Marcão subiu o Dani Bolt do time sub-23 para o time principal Mas treinou com o Julião a semana toda E ele provavelmente será o titular da equipe O Fred será relacionado O Fred está relacionado, vai ficar no banco de reservas E a expectativa que eu não consegui apurar ainda É se o John Kennedy vai ser relacionado para essa partida Eu torço muito para que isso aconteça Para o John Kennedy ser relacionado Ficar no banco de reservas Caso seja preciso no segundo tempo Que ele entre e possa marcar o primeiro gol Como profissional do time do Fluminense A expectativa é muito boa, galera Eu estou contando com os três pontos amanhã E energia positiva, luz Vamos vibrar para o Fluminense poder quebrar esse tabu De não vencer o time da colina lá no estádio deles Quebrar esse tabu amanhã Conquistar os três pontos E alcançar cada vez mais o topo da tabela Vou passar agora as escalações para vocês O time do Vasco deve começar com Fernando Miguel, Miranda, Marcelo Alves ou Ricardo Graça E Leandro Castan Léo Matos e Andrei Léo Gil, Martim Benítez e Neto Borges Tales Magno e Germancano Ou seja, é o time completo Que vai jogar do Vasco Sinceramente, se eu pego essa escalação aqui Tirando o Tales Magno O Germancano E o Leandro Castan Se você me falasse que isso aqui era o Vitória da Bahia O Bragantino Um time da Série B Eu não ia duvidar Não conheço quase ninguém nesse time do Vasco É incrível como o time do Vasco é ruim Não é à toa que eles estão na posição que eles estão na tabela Na zona do rebaixamento E galera Com muita humildade O Fluminense tem o dever E a obrigação Do time que quer brigar no topo da tabela De vencer esse jogo contra o Vasco Nós já vencemos todas as partidas Que disputamos com o Vasco esse ano Time profissional Ganhamos no estadual Ganhamos no brasileiro Categoria de base Sempre ganha Como o Gabriel Martins E o Metinho gostam de falar O Vasco jogou como nunca E perdeu como sempre Que isso seja feito amanhã também E a gente alcance mais uma vitória Vamos para a escalação agora Do Fluminense Futebol Clube O hino, né? No Maracanã Quando vai dar a escalação Solta o hino Que saudade Marcos Felipe Igor Julião Matheus Ferraz Lucas Claro E Egídio Iuri Hudson Nenê E Michel Araújo Michel Araújo No ataque Wellington Silva E Marcos Paulo Como disse para vocês Fred foi relacionado Vai ficar no banco de reservas E a expectativa é pelo John Kennedy Vamos torcer para já já o Fluminense liberar A lista de relacionados E eu poder trazer em primeira mão aqui para vocês também Os desfalques das duas equipes são Bruno Gomes e Riquelme Pelo lado do Bacalhau E o Fluminense Os desfalques são Martinelli Que sentiu a coxa Martinelli seria titular nessa partida Infelizmente sentiu a coxa Não vai poder jogar Calegari e Luiz Henrique Que estão com a seleção sub-20 Machucados não Martinelli machucado E o Calegari e o Luiz Henrique Estão com a seleção sub-20 Inclusive hoje eu já trouxe no Diário do Flu Num vídeo anterior a esse Se você não assistiu Dá um pulo lá Está bem legal Bem informativo Que o Luiz Henrique Sofreu uma lesão na coxa E saiu ainda no primeiro tempo Do jogo da seleção brasileira sub-20 Preocupa Porque ele poderá ser desfalque Para os próximos jogos A arbitragem galera A árbitro principal Rodolfo Toschi Árbitro da FIFA do Paraná Os auxiliares É o Bruno Bosquilha Também do Paraná E o Sidmar do Santos O tri é todo do Paraná O VAR É o Braulio da Silva De Santa Catarina Espero que amanhã Não tenhamos problema Com a equipe de arbitragem Não quero que Eles favoreçam o Fluminense Mas também Não quero ser prejudicado Para quem assistiu A rodada de ontem Sábado Viu que muitos erros cometidos Inclusive com o VAR O VAR corrigindo Em outros jogos Erros Toscos dos hábitos Dentro de campo Então a única coisa Que eu quero amanhã É isenção Ok? Que o hábito Nem o VAR Não prejudique Nem favoreça o Fluminense Que seja justo E que o Fluminense Ganhe essa partida Na bola No campo Porque é assim Que tem que ser E para finalizar Galera Eu estarei hoje No Boteco Brahma Tricolor Porque alegria Graças a vocês Que prestigiam o canal Deixem o like Compartilham Estão seguindo o meu canal O Fluminense reconheceu O meu trabalho Reconheceu que as críticas Que eu faço aqui no canal São extremamente construtivas Sempre para o bem do Fluminense Sem politicagem Sem sugerada As críticas que eu faço E eu faço críticas É só você acompanhar No card de vídeos É sempre em prol Da melhora do Fluminense Futebol Clube E o clube O Fluminense Reconheceu isso E me convidou Para participar Da live pré-jogo Lá no Boteco Brahma Tricolor Então amanhã Eu espero vocês Lá na Flu TV Às 19 horas Ok? Vamos lá prestigiar Se você ainda não segue Provavelmente você segue Todo o Tricolor Deveria seguir A página oficial Do Fluminense No YouTube Mas se você ainda não segue O faça agora Fala Segue a Flu TV Segue o canal do Fluminense Segue o nosso canal Sentimento Tricolor E apesar de eu Ia participar Da live pré-jogo Sete horas da noite Teremos a live pré-jogo Aqui do canal Às 14h30 Então amanhã Você vai poder Acompanhar o carequinha Aqui em duas lives Aqui no canal Sentimento Tricolor Às 14h30 Duas e meia da tarde E depois A partir das 19h Naquele esquenta bacana Antes do jogo Fluminense e Vasco Para a gente poder Alcançar uma bela vitória E fecharmos O nosso final de semana Com uma alegria imensa Porque toda vez que o Fluminense Ganha A semana passa Que é uma beleza Então vamos torcer Para essa vitória Vim amanhã Quebrarmos esse tabu E conquistarmos mais Três pontos Beleza galera? Aguardo vocês Espero a tua presença Tanto aqui no canal Quanto lá na Flu TV Ok? Um forte abraço Fiquem com Deus E saudações Tricolor Tchau, tchau.